oi galera de volta segundo vídeo um vídeo mais de promoção vídeo das novidades vídeo promoção de aniversário que vocês podem ganhar aqui no blog afinal de contas um ano é preciso comemorar né no final de contas dois meses a gente comemora três seis oito ao longo do ano teve várias comemorações né quando fez seis meses eu fiz uma promoção bacaninha quando me foi meu aniversário também fez uma promoção legal né só tinha trilogia mas enfim um ano é uma coisa mais especial então o blog junto com algumas editoras parceiras iremos sortear oito kits de livros isso mesmo que vocês ouviram as editoras se uniram aqui com o blog e nós iremos presentear para oito pessoas oito kits e tem de tudo galera tem anjo tem sobrenatural tem romance tem policial tem fantasia tem literatura nacional local na boa assim você escolhe é como eu disse um tempinho atrás eu fiquei brincando que não ia ser mcdonald's mas você escolher pelo número então são oito kits esse post tá meio grande galera meio não né tá enorme então presta atenção nesse vídeo depois leiam as regras com muita calma que eu não quero desconsiderar ninguém eu não quero dizer assim uau esse aqui está desclassificado muita calma nessa hora a gente fica brincando no quando a gente está com os blogueiros conversando que as pessoas não lêem as regras é a gente fica meio ansioso para a promoção eu sei como é gente eu também participo de promoção de vez em quando eu falo assim rapaz será que tudo isso aí eu volto lá ler ler as regras com calma me escuta para vocês não serem desclassificados bom como é que vai ser essa promoção promoção normal regras parecidíssimas com todas as outras promoções do blog tem que seguir o blog não sejam lá na caixinha lá do seguem ou posso não e clica lá e beleza é tem que ser um comentário tem que ser um seguidor fiel o que significa isso em torno de vinte e cinco por cento das resenhas comentadas durante o período da promoção essa promoção de hoje dia primeiro até trinta e um de janeiro então durante este mês de janeiro você tem comentar mais ou menos em oito resenhas que é uma média de resenhas no blog quase tem resenha quase todos os dias então dá uma média de duas resenhas por semana eu duvido que não tem duas resenhas na semana que você não gosta que você não comente tem que ser um seguidor fiel né que comenta bastante se tiver twitter tem que seguir o twitter do blog e das editoras que vocês estão concorrendo no kit só vale um tweet por dia e uma postagem no facebook eu levantar esse dedo feio né e uma postagem no facebook então só valem na verdade você só concorre com dois números por dia entendido um que mais eu posso falar são oito tweets diferentes porque são oito kits como eu falei vocês podem concorrer com um dois três ou os oito são formulários diferentes são tudo separadinho para não ter problema então o que vai acontecer é o seguinte aqui embaixo dos vídeos tem o que é cada kit e uma sinopse do livro eu acho que de todos os kits pelo menos um livro eu já resenhei pode dizer é que alguns kits tem dois três livros eu não resenhei todos mas pelo menos um já resenhei de repente dá uma procurada no blog se você quiser saber um pouquinho mais dá uma focadinha por aí no pesquisar lá que você encontra mais informações e o que é que vai acontecer tomem cuidado porque são tweets parecidos e os formulários são parecidos é só que o tweet está escrito o nome do kit e o formulário também quando você abrir e você estiver lá fazendo o cadastro no formulário 1 por exemplo se você aparecer aí formulário 3 você está clicando errado toma cuidado com isso a única coisa que vai acontecer é o seguinte se você for sorteado num kit você não será sorteado no próximo kit então se calhar do seu nome sair sei lá no kit 1 e de repente sair no kit 4 o kit 4 eu vou sortear uma nova pessoa então serão oito vencedores diferentes oito vencedores completamente diferentes eu vou fazer o sorteio no dia 31 né no dia do resultado naquela ordem então o kit 1 é o kit da novo conceito né da trilogia beijada por um anjo o kit 2 é da editora Underworld enfim eu vou seguir essa ordem na hora do sorteio por isso que eu falei que vocês podem concorrer em todos a única coisa que vai acontecer é isso se você for sorteado num kit vamos supor um, dois e for sorteado de repente no oito ou no set não vai valer o set então aí fica a critério de vocês participar de todos ou não é uma coisa que eu lavo as minhas mãos então não tem muito mistério gente é só ir com calma e por último mas não menos importante vocês tem que deixar neste top, neste post nome completo nome de seguidor do blog nome de seguidor do twitter e a frase que é aniversário do monpet poisson e quem ganha o presente sou eu simples, fácil, mole mole então são esses quatro itenzinhos nome completo, nome de seguidor, seguidor do twitter do twitter, do twitter e a frase aniversário do monpet poisson e quem ganha o presente sou eu mole, com isso você pode mandar brasa e começar aí o seu twitter aí durante o mês todo é uma mega promoção hein galera ó, consegui assim é eu quero participar e é isso é isso nossa tem tantas informações é o que eu falei escute o vídeo com calma, leiam as regras, tá todas postadas bonitinhas eu desejo muito boa sorte pessoal porque eu sei só oito pessoas vão poder ganhar eu queria presentear todo mundo de verdade mas aí só se eu dividisse muitos livros mas eu acho que é mais legal ganhar um kit né do que um livro só porque um livro só tem sempre no blog promoção mas um kit não, kit não é toda hora bom, mas pra você, se você de repente ficou pensando poxa, só vai ter essa promoção, não, ao longo de janeiro todo vai ter várias promoções vai ter, não vai ter gincana assim, se tiver gincana não vai ser esse negócio de mês, quinze, vinte dias não galera isso dá um trabalho do cão, eu vou ser muito sincera pra vocês segundo, que eu não gosto de gincanas grandes por quê? você vai lá e entra todo dia aí o dia que você não pode entrar aí você, tipo, tá em primeiro, segundo lugar você cai bizarramente de posição então se eu fizer gincana vai ser aquela assim ah, hoje tá valendo de capa, tá, deu palavra cruzada fechou no dia o primeiro ou alguma coisa leva então assim, vai ser gincanas diárias não tá valendo o ponto, são coisas independentes fechou, ganhou o prêmio nada de muitas loucuras não, gente nada de coisas além do limite não que eu quero coisas pra simplificar, não pra complicar vai ter promoções, tem bastante brinde tá separadinho, é porque vocês não tão vendo o meu lado meu lado armário, meu lado estante zoneado não posso mostrar isso mas tem, ó, tem livrinhos ali pra fazer sorteio tem coisas bacanas, então janeiro vai ser um mês bem legal de promoção então fiquem ligados no blog que vocês vão se divertir bastante e pra todo mundo que tá participando dessa promoção eu já deixo meu muito boa sorte né, essa já tem sido muito boa sorte mesmo enfim, pessoal, é isso qualquer dúvida pode entrar lá no formulário pode me mandar via twitter que eu vou responder assim, mais imediato que eu puder se eu não responder manda via e-mail que eu, às vezes, né, o twitter tem muito menção, né, o arroba mão participação aí eu, às vezes, não consigo ver a mensagem de vocês se eu demorar muito pra responder vocês mandem de novo mandem DM, não tem problema eu vou ler com calma e eu respondo é isso, gente uau, falei demais, né feliz aniversário do blog obrigada por vocês estarem aqui e eu acho que é uma forma de eu agradecer aí durante o ano inteiro vocês soltando o veneno junto comigo e que em 2011 a gente continue soltando o veneno mas muito cuidado, né, pro veneno não escorrer de mais assim, né e a gente acaba se queimando com o próprio veneno não, isso não vai acontecer com certeza, 2011 novas livros, novos filmes novas séries novas colunas também, né pra gente soltar o veneno e se divertir beijo pra todo mundo domingo tem resumo do blog o primeiro resumo de 2011 e aí eu mostro pra vocês os livros que chegaram o que eu li, enfim tudo que vocês já estão acostumados beijos e aí e aí